Fica de pica de 4 piranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Vítimo novo de Lema Cão, representa moleque Fica de 4 eu te fudo sem dó Fica de lado eu te fudo sem dó Fica de pica de 4 piranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Fica de pica de 4 piranha que eu vou te socar essa tropa do Thor Oh, 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 toma uma retada do Thor Toma uma rechada, Duda Toma uma rechada, Duda Só pega G4, G4 Vai ser pior, só pega G4, G4 Representa, moleque! Toma uma rechada, Duda Toma uma rechada, Duda Toma uma rechada, Duda Toma uma rechada, Duda O DJ vai te perder, vai te bater sem dó O DJ vai te perder, vai te bater sem dó Que ela sacanagem pra ficar louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porraqueiro de leve Ela toma porraqueiro de leve Que ela sacanagem pra ficar louca daquele jeito que a puta merece Fica de 4 de foto sem dó, fica de lado de foto sem dó Fica de 4 de foto sem dó, fica de 4 piranha que eu vou te chocar essa tropa do dó Fica de 4 de foto sem dó, fica de lado de foto sem dó Fica de 4 de foto sem dó, fica de lado de foto sem dó E as caracanhas antigas da minha boca Que鼓as meu alevino Como a puta merece Para o Bruce Mour não formar Como a puta merece Porque calacanhas de maqui Alho feta.. Cara. A puta merece Como a puta merece Esta ruas mais on Nogue pra essa duva Asil! Que tipo num comite mafão Representa muleque E o que você está fazendo?